Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente tá fazendo aquele vídeo pesado Vamos sair gravando aquele carro vlog do dia a dia, mas eu tô com um pensamento grande aqui rapaziada Sobre a roda 17, eu quero a opinião de vocês, se eu devo colocar a roda 17, se eu não devo, se eu deixo deixar com as 15 pintadas de outras cores Tô usando essa roda aqui ó mano, 15 no polo, tá ligado? Pintei ela de preto, preto fosco há pouco tempo aí ó Tá muito linda, só que as pinças de freio ali vocês podem ver que já tá preta já, porque minha pastilha de freio tá ruim Então eu tenho que trocar essa pastilha de freio, que tá feio demais, vou ter que trocando eu acho que amanhã E vamos ver o que que vai dar, mas eu vou ter que tá trocando urgentemente isso aí E tamo com a roda 15 cara, pintei ela de preto, tá com o símbolo, recebi isso aqui da Vulcano, as tampinhas Vamos dar partida aqui no polão pra ir esquentando, porque eu já tô indo trampar mesmo Deixar o polão esquentando aí Então o que que vocês acham que eu devo fazer, cara? Devo ficar com a minha roda 15, tá muito top Que eu tô curtindo ela bastante, ou eu devo colocar uma 17 preta ou de outra cor Eu acho que fica da hora também outra roda 17 aqui, uma meia clarinha, uma cinza Ou uma preta, uma preta fosca, eu acho que ficaria muito top Uma preta brilhante também ficaria braba demais O que que vocês acham rapaziada? Devo colocar a roda 17 ou não? Então qual roda vocês acham que eu devo colocar no polo? Deixa nos comentários, que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês aí Vendo a roda que fica mais da hora aí no polo Pra gente tá vendo algum projeto disso, mano, dessa roda Que eu tô pensando em pôr em breve Pra quem não sabe aí meu polão é tal brabo Fiz a máscara negra no farol de trás, ó, tá bem preto Escapamentão, chamando E o polo tá bonito, cara, tá bonito Falar pra vocês, troquei o volantinho aqui de dentro Tá lindo demais pra quem tá chegando agora, não conhece a gente Então rapaziada, você que tá chegando agora, mano Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Tô postando vídeo todo dia no canal Todo dia tá tendo vídeo aí De vez em quando dá uma atrasada, mas sempre tem vídeo Então a gente tá com esse projeto da roda 17 no polo vai vir Pesado Então vamos fortalecendo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação E mano, tamo quase batendo 14 mil inscritos, rapaziada Bora aí, com esse carro vlog que a gente tá indo trampar Daquele jeito Vamos acompanhando mesmo Tamo aí, né, naquela guerra E hoje a gente tá com Vamos gravar com duas posições de câmera aí Pra muitos que Que falam pra mim aí no canal Ah, você vai colocar a roda 17, você vai rebaixar Tô sim pensando seriamente em colocar a roda 17 no polão aí Trazer aqueles conteúdos brabo Demais Não vejo a hora de colocar 17, mas se eu colocar 17 Vou ter que dar um grauzinho Na suspensão, né Vou ter que dar uma abaixadinha Porque com ele com roda 17 um pouco alto Não fica bom, né, cara Mas, nossa, eu penso muito em colocar uma roda braba nele Mas aquela roda gringa, tá ligado E vou tá vendo isso aí, cara Vou tá pesquisando mais rodas aí Pra ver se compensa ou não E o que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar com a roda 15 ou 17? Vocês deixem aí nos comentários que eu vou tá vendo Vou colocar duas posições de câmera Demorou, rapaziada? Então é isso aí mesmo E, rapaziada, tamo com duas posições de câmera Então hoje a gente vai tá falando aí sobre Sobre a roda do polo, né Que, nossa, eu tô na febre de colocar uma rodinha no polo Eu tô com uma roda 15 A roda não é feia, é top demais Ela é original da Volks, né Só que eu queria colocar uma maior, né Uma 17 aí Pra deixar o bagulho bem mais brabo E eu tô vendo isso aí Tô vendo esse corre aí das rodas Em breve a gente vai tá colocando aí Se Deus quiser, cara Vou tá mexendo a suspensão também Dando uma baixadinha a mais no carro também E eu acho que Eu acho que compensa, né, cara O carro tá lindo demais Então eu fico na dúvida bastante sobre Sobre a roda, cara Sobre a roda 17 Eu tô curtindo essa minha roda 15 pra caramba, rapaziada A roda é linda demais Então eu fico pensando Não, cara Eu não vou colocar 17 Vou ficar com a minha roda mesmo E vou ficar de boinha Aí às vezes eu penso Pô, acho que eu vou colocar 17 sim Então eu tô com essa gruta grande, grande, rapaziada Mas eu acho que eu vou tá colocando a roda 17 sim em breve aí Vai ter uma novidade Tô quase batendo os 14 mil inscritos, né Querendo ou não Já é uma Já é bastante pessoa, cara Fico feliz pra caramba Do canal ter chegado a esse nível de 14 mil pessoas Me seguindo ali Me fortalecendo É sem palavras mesmo Porque pra quem não sabe Eu tô na correria aí faz 5 anos, cara Aquela correria monstra mesmo E há pouco tempo que o canal deu uma embalada bastante aí, né Então tá indo bem Eu peço pra vocês aí Compartilhem os vídeos aí Se inscrevam Ativem o sininho Fortaleça demais, mano Fortaleça demais, rapaziada Vamos colocar a câmera na cabeça Agora pra vocês verem Aquele carro vlog Aquele volantão aqui Chamando no grau Né Que você escute bastante Então é isso aí mesmo Acompanhando aí E é, rapaziada Tamo com a câmera na cabeça já Não sei se vocês curtem Com duas posições Tô gravando com a câmera No carro vlog normal Na cabeça E também na posição ali Do painel Virado pra mim Tá ligado Também no trampal Já são 1h56 Hoje a gente não vai entrar muito cedo não Porque eu tô cansado, cara De verdade, rapaziada Semana inteira pauleira aí Então chega uma hora que cansa O corpo cansa demais Aqui que eu coloquei meus pneus Os pneus baratos ali, rapaziada Pra falar pra vocês Meu pneu não é ruim que eu coloquei Pneuzinho bom E o Polo tá chamando, cara O Polo tá chamando demais Chamando muita atenção na rua E, rapaziada Eu tô com um projeto aí Não sei se vocês vão curtir Eu não sei se vai dar certo também De comprar uma capa Aquelas capas de carro Porque pra quem não sabe Meu carro tá dormindo na rua, cara Então eu preciso colocar uma capa nele Aquela capa pra proteger do sol E eu não sei se os nóis Vai roubar na rua, né, cara Então eu tô com muito medo De comprar essa capa aí Ia comprar a capa do Lushikar mesmo Mas eu não sei se os nóis Vai levar Então eu tô meio assim, rapaziada De verdade Não sei se eu coloco Não sei se não O que vocês acham? Vocês acham que os nóis Vai levar? Vocês acham que não? Se levar ferrou, mano O bagulho é 80 conto, mano Imagina os caras levar Isso aí é louco Já quebra as pernas, hein Mas Sobre a roda 17 Eu fico muito assim, cara Eu não vejo a hora de tá colocando aí Eu vejo uns polos rebaixados na internet Eu acho que eu vou tá fazendo uns vídeos aí De alguns polos rebaixados Que eu vi lá no YouTube Na internet lá Alguns modelos Brabo Eu acho que vocês vai curtir, cara Vocês que gostam pra caramba de polo aí Assim como eu Vocês vai curtir, mano Vamos ver mais pra frente aqui Que nós vai trazer Esse projetinho brabo Eu tenho que mexer no freio do meu polo, cara Urgentemente, rapaziada Urgentemente Tem que tá mexendo isso aqui Então 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 vocês deixam nos comentários aí Se eu devo trocar agora Se eu não devo Eu acho que eu vou ficar um pouquinho Com a roda 15 mesmo no carro Por enquanto aí Que eu tô curtindo ela bastante Minhas pinças ali Eu vou pintar ela de amarelo Eu tava pensando em pintar de amarelo Ou laranja, né Laranja que tava Só que as pinças do freio lá tá ruim Então ficou tudo preto Vocês podem ver lá Que eu mostrei lá no vídeo Ficou tudo preto Então deu uma estragada aí na cor Mas eu vou tá Eu vou tá fazendo aí a Nossa, tem uma BM ali muito braba, hein Então eu vou tá fazendo esse Essa espinha de freio Né Mas é isso aí, mano Fortalecendo o like aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva Ativa o sininho Compartilha E é nóis sempre aí, mano Naquela renda Que ele corre Ele corre, tio Deixa também ideias aí Pra mim Sobre vídeos Que vocês querem ver No canal também Que isso aí É muito bom aí Pra gente trazer Outros conteúdos aí No canal Morou? Então é isso aí, rapaziada Deixa nos comentários aí Que hora que você acha Que eu devo colocar 17 Deixar nas 15 mesmo Por enquanto Porque eu tô com os pneus Novos também no 15 Então fica meio assim, né De tá trocando Mas Tá ligado, mano Tá ligado Vou dizer que ele corre monstro E tamo junto, mano Obrigado por tudo Logo, logo Tamo batendo 14 mil, hein Falta pouco, rapaziada Falta pouco, mano Nossa Cê é louco Nem acredito, cara Que a gente tá batendo 14 mil inscritos no canal Cê tá doido Só progresso Obrigado, Deus Obrigado a vocês aí Que tá sempre acompanhando Fortalecendo Sem palavras Então é isso aí, mano Deixa muito like Deixa a roda aí Que você acha Que eu ficaria bonita no bolo Tá vendo aí Morou? Então é nóis Tamo junto E fui, mano My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes